o termo a seguir, que não apresenta a mesma estrutura gramatical que os demais, certo? Um dos problemas envolvendo as questões da FGV é a identificação do que realmente ela está cobrando nessa questão. Eu havia postado essa mesma questão em um grupo e muitos ficaram sem saber o que é que essa questão pede. Quando eu peguei essa questão, em que ele tem dois termos, autonomia operacional, superávit primário, câmbio flutuante, história humana e novo patamar, eu já trouxe comigo a ideia da sequência substantivo mais adjetivo. Essa sequência, substantivo mais adjetivo, é a mais comum, mas ela não é obrigatória, ou seja, não obrigatoriamente, primeiro tem que vir um substantivo e o adjetivo depois. Inclusive, em alguns casos, a mudança de posição do adjetivo em relação ao substantivo, em alguns casos, altera o sentido do texto. Como, por exemplo, com as expressões grande, velho, novo, certo. Então, em alguns casos, vai haver essa mudança. O que ele cobra nessa primeira questão é que não apresenta a mesma estrutura. Então, a questão aqui está falando da estrutura gramatical, em que eu tenho substantivo mais adjetivo. O que é o substantivo, professor? O substantivo, o substantivo, ele é a classe variável principal, certo, que serve para dar nome aos seres, serve para dar nome às coisas. Já o adjetivo é uma classe, vamos colocar assim, como uma classe secundária. O substantivo é uma classe secundária, é uma classe secundária, que tem por objetivo caracterizar, tem por objetivo caracterizar quem? O substantivo a que se refere. Então, se eu entendo que o substantivo é a principal, o adjetivo, ela é a secundária, tem por objetivo caracterizar. Então, o adjetivo, outra ideia também, que vocês podem entender, é que o adjetivo serve para especificar, serve para especificar, ok? Então, por exemplo, aqui, se eu falo assim, ó, ó, torcedor, e aí eu digo, faz caindo. Eu tenho aqui uma palavra principal, que é torcedor, então, torcedor é o substantivo, e aí a expressão vascaíno está com um papel de adjetivo, porque o seu objetivo é de caracterizar torcedor. Então, a ideia é assim, não é qualquer torcedor, é o torcedor vascaíno. Então, o substantivo aqui, muitas vezes, ele vai trazer uma designação geral, certo? Uma relação genérica, e o adjetivo vem para especificar. É igual quando você fala polícia militar. Quando você fala polícia militar, você tem exatamente a ideia. Polícia é o substantivo, então, polícia é um termo geral, genérico, não é qualquer polícia, é a polícia militar. Militar vai ser o quê? Adjetivo. Então, eu tenho o quê? Essa caracterização. Então, geralmente, vai vir assim, substantivo antes, adjetivo depois. Então, aqui não apresenta essa estrutura, vocês vão observar na letra, olha a letra A. A autonomia operacional. A autonomia é o substantivo, é a autonomia. Não é qualquer autonomia, é a operacional. Operacional caracterizando a autonomia. Operacional é um adjetivo. Então, na letra A, eu tenho o substantivo mais adjetivo. Na B, superávit primário. O superávit primário. Superávit é o substantivo. Não é qualquer superávit, não é superávit secundário, terciário. É um superávit primário. Então, eu tenho aqui primário como adjetivo, caracterizando superávit. Câmbio flutuante. Vai ter a mesma ideia, é o câmbio, né? Eu consigo antecipar o artigo, né? Então, ó, substantivo. Eu posso antecipar o artigo. Então, o câmbio não é qualquer câmbio, não é câmbio automático, não é câmbio manual. Então, eu tenho câmbio substantivo, não é qualquer câmbio. Câmbio, desculpa, é flutuante. Flutuante é o quê? É adjetivo. História humana. Não é história geral, não é história do Brasil, é história humana. Então, história substantivo, humana adjetivo. Então, a resposta dessa primeira questão 1 é a letra E. Por quê, gente? Na letra E, ele trouxe, ó, novo patamar. Aí você pode se perguntar o seguinte, quem é que caracteriza quem aqui? É novo que caracteriza patamar, ou é patamar que caracteriza novo? É novo que está caracterizando patamar. Neste caso, é novo, é o adjetivo, patamar é o substantivo, né? Ó, novo patamar. Então, neste caso aqui, eu tenho A, A, B, A, C e A, D, pega uma estrutura geral comum, que é o substantivo mais o adjetivo. Na letra E, ele traz essa inversão de adjetivo antes e o substantivo, o quê? E o substantivo depois. Tranquilo? Então, essa aqui foi a temática que foi cobrada na letra E. Certo? Ok? Aí, olha só, gente, você está em dúvida, ainda está em dúvida, vocês vão fazer qual ideia, vocês vão usar a expressão que é. Inclusive, eu expliquei lá dentro do nosso curso, né? Que é, por exemplo, torcedor. Eu consigo falar assim, ó, X que é Y. Por exemplo, torcedor, que é vascaíno. Então, esse que é, vai nos mostrar o adjetivo, né? Certo? Polícia, que é militar. Autonomia, que é operacional. Superávit, que é primário. Câmbio, que é flutuante. História, que é humana. Novo, que é patamar. Eu consigo falar assim? Novo, que é patamar. Não. Eu consigo falar aqui, é patamar, que é novo. Entendeu? Então, esse que é, ele vai nos mostrar o adjetivo. Entendeu? Ele vai nos mostrar o que é, quem é o adjetivo. Então, essa é a primeira questão, letra E. Vamos só reforçar a questão de mudança de sentido, né? Vamos falar um pouquinho aqui, aproveitando este momento, de mudança de sentido, né? Nessa relação aí de substantivo, adjetivo, né? Essa mudança, né? Então, olha só. Essas expressões aqui, ó. Ó. Grande. A expressão alto. Baixo. Pobre. Simples. Simples. Velho. Novo. Certo. Então, essas expressões aqui, elas trazem consigo, né? A alteração de sentido. Elas trazem consigo uma alteração de sentido. Então, se eu falo assim, ó. Grande policial. Ele é um grande policial. Ele é um policial grande. Então, aqui eu tenho o que? Modificação no sentido. Na alteração da posição da palavra grande, né? Quando eu digo ele é um grande policial, esse grande aqui tem a ver com a importância dele. Né? Com a importância. Ele é um grande policial. Ele é um importante policial. Quando eu falo ele é um policial grande aqui, esse grande tem a ver com a questão de ser alto, né? Ele é um policial grande, né? Grande. Enorme. Então, essas palavrinhas aqui que eu elentei para vocês, frequentemente vão alterar o sentido do texto. Certo? Frequentemente. Então, anotem aí quais são essas palavras que remetem à modificação de sentido. A FGV adora cobrar questões desse tipo. E aí E aí